Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estava morrendo de saudade, né? Mas, por uma boa causa, gente, estava aqui muito atarefada, graças a Deus, tá? E tô aqui, porque eu postei essa foto aqui, esse laço aqui ficou queridinho aqui na produção. Vocês amaram, tá? Esse modelinho. Vocês me pediram pra tá fazendo o passo a passo dele. E eu tô aqui trazendo pra vocês, porém, eu já preparei pra vocês verem em primeira mão ele na nova coleção. Olha, gente, e tem um porquê dessa fita, tá? Olha que lindo. Eu acho que é um momento da gente sonhar e acreditar no nosso sonho. E nunca foi segredo aqui que o meu sonho é conhecer Paris e eu vou conhecer. Então, eu tô fazendo uma coleção bem, sabe? De sonhar. Esse aqui é o mesmo laço, porém, se vocês observarem, aqui eu tô trabalhando com a fita lisa e eu coloquei uma base nele. O laço que eu vou tá fazendo no vídeo tem essa base, tá? E aqui eu fiz ele só com a fita estampada, ó, e sem base. Aqui eu botei aplique e aqui eu fiz a chuva de pérola, tá? Essa dica aqui tem no canal e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Então, vamos lá, gente. Mas antes, não perca nenhuma dica, tá? Assista o vídeo pra vocês pegarem todas as dicas. Ativa o sininho e deixa o like, gente, tá? Pro YouTube compreender que você quer receber todas as dicas daqui do canal. Ó, então, agora, nós vamos aos materiais, medidas, marcações, passo a passo, gente. Vamos lá? Aqui eu deixei a base, tá? Essa dica aqui já tem no canal. Eu vou deixar o link, gente, tá? Na descrição pra vocês irem lá conferir. A base é opcional, tá vendo? Eu só vou mudar o alinhavo. Então, eu vou fazer o alinhavo com vocês agora. Então, você vai estar usando a base que você quiser. Se caso você quiser fazer exatamente essa daqui. Ou até deixar sem base também, que vocês viram que dá pra poder fazer. É só você acessar o link pra ver como que monta. E o alinhavo você vai acompanhar aqui. As cores das fitas, tá? Ó, eu tô usando a 306 e a número 12 da Sandy. Eu tô apaixonada nesse chocolate aqui e esse 12 aqui. Essa fita aqui, estampada, tá? Ela é Paris. É linda. Ela é da chinesinha, tá? É a fita chinesinha. Tem dela importada também. Olha que linda. Perfeita, né? A estampa. Então, eu deixei o amoro invertido prontinho, tá? Pra poder estar adiantando. E vou estar montando o outro agora com vocês. E vamos lá. Você vai precisar de dois pedaços da fita número 9 de 33 centímetros para o amoro invertido. Sendo que serão duas estampadas e duas lisas, tá? E aqui, pro laço tulipa de cima, nós vamos usar duas cores de cada. Serão um total de quatro, porém, duas de cada. Então, serão duas de 25 centímetros para cada lado. E duas de cada cor, tá? Se quiser colocar estampada, também pode. Bico de pato, 6,5. Aqui eu já deixei ele encapado, tá? E a base que vai ser opcional. Vamos começar pela base? Aqui, ó. Pra vocês verem que eu mudei o alinhavo, tá? Então, tá vendo, ó? Aqui eu vou pegar com a agulha entrando um ponto. Eu vou subir aqui, ó. Tá? Pegando todas as fitas no meio. Então, ó. Um, dois, três. Confere se aqui atrás tá pegando essa fita, ó. Três. Quatro. Tá lá. Cinco. Seis. Deixa eu tirar esse bico de pato. Agora, nós vamos tirar, tá? O gabarito. Vamos fechar. Puxando, ó. Vocês vão ver que mudou o alinhavo, gente. Ele fica perfeito. Olha ali. Olha que lindo que fica. Fica um alinhavo limpo e lindo. Por que que eu mudei? Porque esse aqui, ele tá tendo um encaixe com o laço Amora. Olha. Agora, nós vamos para... Aqui eu vou cortar, tá? Eu vou dar um novo nozinho. A base já está pronta. Vamos agora montar o Keyla. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para o laço Keyla. Como que eu vou trabalhar com a fita temática? Então, você tem que colocar aqui, ó. A marcação no meio, tá, gente? Com as pontas seladas. Não sela muito, tá? Você vai fazer isso aqui. Sendo que vai ficar nessa posição aqui. O de baixo para cima o alfinete, tá? Olha lá. Tem que fazer isso aqui, ó. Porque nós vamos trabalhar com o alfinete, a parte lisa virada para mim. Então, ó. Com o alfinete virado, tá? Para mim. Você vai pegar uma ponta e vai colocar sobre a outra, tá? Com a fita lisa por dentro. Aqui, ó. Você vai deixar uma distância de 5,5 cm. Aí, você vai dobrar para achar o meio. Olha lá. Isso aqui para ele ficar certinho, tá? Não ficar torto. Você vai abrir. Olha lá. Nós já marcamos aqui o meio. Você vai colocar um alfinete. Pera aí. Prontinho. Ó. O meio tá aqui. Agora, nós vamos pegar aqui, ó. E trazer aqui. Sendo que o laço não é esse. Então, eu vou puxar. E trazer aqui. Marcação com marcação. Tá vendo? Aquela marcação aqui do meio. Vou trazer aqui, ó. Essa posição aqui, gente. Você vai ter que fazer os dois laços, tá? Olha lá. Ele fica para o mesmo lado. Para ele ficar igual, tá? E o alinhavo, também, você tem que fazer para ele casar, tá? Então, você vai pegar aqui, nessa parte fora. Você vai dar dois pontinhos para ele fazer isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Olha lá. Total de doze pontos, tá? Agora, eu vou segurar firme. Tá vendo? Vou puxar. Ó. Ajeitar aqui. Segurar dessa forma aqui. E vou voltar. Olha aí, ó. Só para poder ficar mais firme o meio. O alinhavo, ele é a alma do laço. Se você seguir isso aqui, ó. Olha lá. Corretamente, tá vendo? Ele vai ficar certinho. Então, eu posso cortar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir com a cola quente, gente. Então, ó. Vou passar a cola quente, tá? Eu vou colocar ele certinho um com o outro. Para deixar secar. Agora, nós vamos para o laço tulipa, tá? Que é aquele de cima. Aqui, nós vamos trabalhar com duas cores. Então, sempre você vai fazer o mesmo jeito, tá? Você vai marcar o meio. Ó. Dobrei. Coloquei o alfinete no meio, tá? Eu quero essa parte aqui para dentro. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Marrom, dobrei. Rosa, dobrei. O marrom vai ficar aparecendo mais. Se você for com a fita temática, estampada, você pega essa posição aqui, viu? Só que no meu aqui, eu quero o rosa para cima. Isso aqui foi só para dar um exemplo. Então, eu vou virar. Olha lá. Eu vou dobrar aqui, tá? Ó. E vou dobrar aqui. Feito uma casinha virando para cada lado. Olha lá. Tá vendo? Ó. Isso aqui. Aí, eu vou tirar esse alfinete. Vou dar isso aqui mesmo, ó. Uma seladinha aqui. Eu pego um bico de pato para segurar. Para dar apoio. Tá? Agora, eu vou passar aqui, ó. Fazendo isso aqui. Aqui, eu vou pegar as duas pontas. Vou centralizar assim. E vou trazer aqui. Do outro laço, eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer, ó. Agora, eu tiro o bico de pato e seguro tudo. Depois que seguro, eu faço isso aqui na parte de baixo. Olha lá. Ele vai ficar dessa forma aqui. Já vou montar o outro para vocês pegarem bem. Olha lá. O rosa tem que estar para cima, né? Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu conferir se está bem no meio. Ali, ó. Certinho. Então, ó. Rosa para cima. Marrom para trás, tá? Olha lá. Está certinho? Feito isso aqui, eu vou tirar o alfinete. Vou dar uma seladinha para fazer esse biquinho. E vou botar o bico de pato para dar apoio. Agora, eu vou fazer isso aqui, trançando, tá? Olha lá. Aí, eu pego essa ponta aqui, coloco aqui. Pego essa outra ponta aqui e coloco aqui. Trago ela aqui. Que vai dar a mesma coisa ali, ó. Aí, eu tiro o bico de pato e apoio novamente. Eles ficaram para o mesmo lado. Porém, quando você faz isso aqui, ó. Ele fica um para cada lado. Agora, nós vamos no alinhavo, tá? Então, ó. Eu vou dar... Entrar. Um. Dois. Vou soltar aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. De cada lado. Puxei. Não muito. Porque eu vim direto costurando, tá? Aqui, se você ver que ficou um pouco, você vai selando. Agora, aqui, novamente, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então, são doze. De cada lado, tá? Ó. Prontinho. Agora, eu saí com a linha aqui. Então, ó. Ele vai ficar assim. Eu vou ter que entrar com a linha nessa posição aqui. Então, vamos lá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. O seis, eu pego essa ponta do lado de cá. O sete, eu já vou sair do lado de cá. Eu entrando, tá? Olha lá. Vamos lá. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Aí, eu vou puxar. Vou segurar ele dessa forma aqui. Vou passar com a linha aqui dentro. E agora, nós vamos puxando, tá? Pra ele poder fechar. Eu aqui, tô trabalhando com a linha de pipa, tá, gente? A dezão. Então, ela é bem resistente, tá? Ó. Feito isso. Puxei bem. Eu venho aqui, novamente, vou dar outra passada por aqui. Vou voltar no outro lacinho aqui. Ó. Puxei. Aí, volto. Nesse aqui. Esse, segunda vez que eu passo aqui, ele é pra arrumar o ponto, tá? Arrumar o alinhavo, tá? Pra ficar mais firme dele. Agora, eu vou jogar a linha aqui pra baixo, tá? Se você quiser, você pode, ó, subir aqui no meio, só pra poder puxar um meio no outro. No caso, não. Eu não vou fazer, porque não tem necessidade. Aqui ficou bem fechadinho, ele ficou bem armado. Tá vendo? Ficou muito bonito. Já sai certinho. Prontinho. Pra poder montar. Olha que lindo, tá? Agora, vamos lá? Agora, nós vamos à montagem, tá? Pra fazer o acabamento. Então, ó. Vamos começar pela base. Olha, gente. Se eu quisesse fazer isso daqui, já ficaria perfeito. Claro que seria com uma base menor, tá? Então, ó. Cola quente. Eu vou colocar o Keyla, tá? Na base. Prontinho. Ali, ó. Ele encaixa perfeito aqui, ó. Na largura, tá? E agora... Cola quente. E vamos colocar o tulipa. Vamos lá, ó. Arrumando aqui. Centralizando, tá? E vou deixar secar um pouco. Então, prontinho, meninas, ó. Agora, eu vou virar, tá? Pra gente fazer o acabamento. Então, cola quente, tá? A fita número dois. O detalhe que eu vou fazer de pérola, vocês vão ver no próximo vídeo, tá? Você não vão ver o acabamento total desse laço nesse, não. Porque eu vou fazer um trabalho de pérola nele. Perfeito. Por isso que o acabamento dele aqui... Ó, peraí. Vico de pato virado pra parte da ponta. Então, mais cola quente aqui na lateral. Um pouquinho. Passar a fita número dois. Vamos lá. E arrumando. Tá? Passando. E arrumando. Agora, cola quente aqui também, ó. E fita número dois. Bora. Agora, aqui, eu vou abrir o bico de pato, ó. Pra passar aqui por dentro. Peraí. Vamos lá. Agora, vem um acabamento um pouquinho diferenciado. Porque aqui eu não vou trabalhar com a cola passando na fita, não, tá? Porque eu vou fazer um trabalho com pérola diferente. Vocês vão ver. Já, 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 vocês vão ver esse laço aqui, eu gravando. Vamos ver o passo a passo pra vocês, tá? Então, ó. Um pouquinho de cola quente. Fita número dois aqui. Fita número dois aqui. E aqui. Então, ó. Prontinho. Olha que acabamento, gente. Lindo, né? Agora, deixa eu dar uma arrumada nele. Gente, esse laço aqui é muito lindo. Olha. Nem precisa, né? Mas eu quero. Aqui, ó. Eu vou cortar pra dentro. E aqui, eu vou colocar, cortar pra fora. E vamos selar. Ok. Sempre com a parte da chama azul. Agora, o restante do laço, vocês vão ver no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, gente. E que vocês vendam muito, mas muito mesmo, tá? E, acima de tudo, que vocês sonhem. Eu escolhi essa fita aqui de Paris porque tem um significado pra mim. Essa fita aqui, ela diz, aliás, tudo que diz respeito a Paris, diz sobre um sonho. Eu não abro mão dos meus sonhos. Eu não abro. Eu vou realizar o meu sonho que eu comecei no ano passado sonhando. Eu vou. Em breve, vocês vão ver eu realizando. Se tem algo que eu não vou abrir mão da minha vida, na minha vida, é os sonhos que Deus tem preparado pra mim. Não abra mão daquilo que Deus preparou pra você e que Deus tem te preparado pra entregar. Pegue, segura essa bênção porque no momento certo Deus vai te entregar. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima dica. E aguardem, tá? Pra vocês verem o que eu vou fazer de acabamento nesse laço aqui. E, ó, quando o vídeo carregar, eu vou botar o link na descrição do vídeo. Eu vou botar a parte 2, a continuação desse laço, tá? Eu vou botar a parte 2, a continuação desse laço aqui.